Você sabia que agora os seus espaços podem ter uma fita LED inteligente? Vem comigo entender mais sobre isso. A fita LED Neo faz parte da nossa linha inteligente. Isso significa que você pode controlá-la por comando de voz através do Google Assistente ou Alexa. Além do celular, através do aplicativo Avanti Neo. Você ainda pode ajustar a intensidade da luz conforme sua necessidade, pois ela possui a função de dimerização. Quer uma luz mais suave ou mais forte? É só pedir. Ah, e com o modelo RGB você pode escolher uma infinidade de cores para o seu espaço. Ótimo para transformar o seu quarto gamer, por exemplo. Também é possível programar horários para a fita ligar e desligar automaticamente. Ideal para economizar energia e ter mais praticidade no seu dia a dia. Com o bivolt automático, ela se adapta a qualquer voltagem sem complicações. Além de já vir com o driver para facilitar a sua instalação. Se você busca uma iluminação moderna, prática e inteligente, a fita LED Neo é a escolha certa. Garanta já a sua e transforme seu ambiente com inovação.